Música Senhoras e senhores, boa noite. Estamos dando início aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo 10475-2014-PL271-2014 que estima a receita e fixa despesa do município de São José dos Campos, lei orçamentária anual, para o exercício de 2015. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa, vereador Carlinhos Chaca, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Convidamos também o secretário da Fazenda, Josmar Nunes de Souza. Convidamos também o vereador Roberto Deleven, revisor da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Obrigado. Registramos a minuta do edital publicada em dois jornais, conforme determina a legislação em vigência. Esclarecemos que os interessados em manifestar deverão se inscrever a partir de agora, no lado esquerdo dos senhores e senhoras, por um período de 60 minutos. Cada inscrito terá direito à manifestação de no máximo 3 minutos. Passaremos agora a palavra para o vereador Carlinhos Chaca, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de chamar também a vereadora, a doutora Ângela e a vereadora Renata, fazer parte aqui da mesa também. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos e todas, que é um momento muito importante que nós estamos vivendo hoje, quando nós avaliamos o orçamento municipal para onde vai os recursos públicos, desde as receitas, despesas, é um momento importante. E também é fruto de toda uma discussão anterior que aconteceu na cidade, que depois o Roberto Eleve vai estar falando sobre as audiências. Mas gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria também de agradecer a presença do nosso secretário Josmar, que estará em seguida, depois da fala do nosso nobre companheiro Roberto Eleve, companheiro da Comissão de Economia. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença aqui do secretário Josmar, da Fazenda, o nosso presidente da comissão, Carlinhos Chaca, em especial cada um de vocês que estão aqui em nossa Casa do Povo, que é muito importante, como o Carlinhos colocou, reuniões como essa foram várias na cidade, a população tem comparecido, tem se manifestado. Então eu queria agradecer novamente a presença de cada um de vocês, que é importante a população estar nessas audiências públicas. E boa reunião, boa noite para vocês. Então já, em seguida, já passar a palavra para o Josmar, seguindo aqui o nosso cronograma, passar para o Josmar, terá 30 minutos para estar falando sobre o orçamento para 2015. Boa noite a todos. Boa noite ao Carlinhos Chaca, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Roberto Elevem, nossa querida doutora Ângela Guadagninha, Renata Paiva, e aqui todos presentes, agradeço aqui a presença, e esperamos que a gente possa, nesse curto espaço de tempo, poder fazer alguns esclarecimentos das linhas gerais do que nós pretendemos que seja o orçamento de 2015. A construção dessa proposta orçamentária, como o Roberto Deleve já disse, ela levou em consideração as diversas audiências do orçamento participativo, que nós tivemos durante o mês de julho e agosto, por todos os bairros, todas as regiões da cidade. E a gente construiu uma proposta dentro das possibilidades e limitações do município. E entrando já um pouco no assunto, o primeiro elemento em relação ao orçamento, são as principais referências que nós levamos em consideração para a construção do orçamento. Ou seja, qual a referência, qual a visão que a gente tem da situação que vai estar a economia do país o ano que vem, que, de certa medida, o orçamento é construído em função da avaliação que a gente faz do futuro, do ano, do próximo ano. A avaliação que nós estamos fazendo é que a economia que esse ano, de certa medida, está meio estagnada, o ano que vem ainda vai ter um módico crescimento. Essa avaliação que está aqui por trás é uma avaliação pessoal minha. É uma avaliação que o Banco Central do Brasil está fazendo neste momento em relação a uma espécie de pesquisa que o Banco Central do Brasil faz sobre a visão que o mercado tem, a visão que os bancos e agentes do mercado têm em relação ao que vai ser o ano que vem. Neste momento, esses agentes do mercado estão enxergando que o ano que vem a economia cresceria em torno de 1,5%. A inflação ainda estaria em torno dos 6%. O IPCA ainda está em 6,1%. E o que é mais importante para nós nesse cenário, vamos dizer assim, em que a economia está crescendo pouco e que a inflação está na faixa dos 6%, o nosso índice de participação na receita do ICM, que é a nossa principal receita, estaria indo para 2,57%. Ou seja, com um crescimento de próximo de 4% em relação ao nosso índice deste ano. Nosso índice deste ano é de 2,46%. Ou seja, isso é uma situação que já... Esse ano, nosso índice de participação cresceu em torno de 4%. E está sinalizando também para o próximo ano a ter um crescimento novamente de em torno de 4%. Um crescimento real de 4% para o ano que vem. Isso é muito importante, que essa é a nossa principal receita. Esse índice de participação aqui, outrora, alguns anos atrás, já chegamos a ter um índice de participação de cerca de 4% na receita do ICM. Nesses últimos anos, nessa última década, nós viemos perdendo participação no índice do ICM. Viemos perdendo, chegamos até no limite de praticamente 2,3%, quase 2,4%. Mas nesse ano, 2014 e mais 2015, dá uma pequena virada nessa curva. É uma coisa importante. E aqui, por último, está aqui o que eles estão avaliando, que vai ser a taxa de juros, a SELIC, e a taxa de juros básica da economia. Ou seja, hoje ela está em torno de 11,25%, foi aumentada essa semana. O mercado está enxergando que a taxa de juros básica vai continuar crescendo até o ano que vem. A ideia do crescimento da taxa de juros que está por trás disso é tentar conter a taxa de inflação. É o que eles esperam com o aumento dessa taxa. Bem, vamos em frente. Esse mais ou menos seria o cenário macro do que está por trás dos números do orçamento. E na tabela seguinte, vamos mostrar já a nossa estimativa de receita. A estimativa de receita estão todos os órgãos da prefeitura. A IPM é a prefeitura, o Instituto de Previdência, a Fundação Cultural, a Câmara e o total. O total da receita esperada para o próximo ano é de R$ 2,751,131,000. Essa é a receita que nós estamos estimando para o próximo ano. Sendo que essa receita viria R$ 2,477,000 de arrecadação da prefeitura ou captadas para a prefeitura. R$ 260,000,000 receita captada pela Previdência Municipal. A Fundaz diretamente teria receita R$ 9,000,000. E a Fundação Cultural R$ 4,75,000. E a Câmara Municipal não tem receita. Receita própria. É a prefeitura que transfere recursos para a Câmara. E aqui dá para ter uma ideia de quais são as fontes de receita as mais importantes do município. Nós temos que as transferências correntes com R$ 1,476,000,000. Nesse bloco de receita estão os tributos mais importantes da prefeitura. O que são as transferências correntes? Aí dentro tem, principalmente, o ICM, o IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos, o ICM, Circulação de Mercadorias. Temos o Fundo de Participação dos Municípios, temos o IPI, etc. Ou seja, são os tributos que são cobrados ou pela União ou pelo Estado, onde o município tem uma participação. Ou seja, o grosso das nossas receitas vem dessas transferências ou da cota parte que o município tem desses tributos que são arrecadados ou pelo Estado ou pela União. A receita tributária, essa daqui, onde está o nosso IPTU, ISS, TBI, essa é a receita diretamente arrecadada pelo município. Ou seja, a expectativa é que arrecademos R$ 589 milhões de receita própria, de receita diretamente arrecadada pelo município. No quadro seguinte, a gente tem uma comparação das principais receitas, comparando 2015 com a receita que estava orçada para 2014. A letrinha está meio pequena, não sei se está dando para o pessoal enxergar, estou vendo alguns aí forçando um pouco a vista, mas acho que dá para enxergar um pouco. O ICM, a gente está vendo aí que está previsto uma arrecadação de R$ 841 milhões e R$ 643 mil, vis-à-vis a estimativa que estava presteando de R$ 632 milhões, ou de R$ 832 milhões. observa-se aqui que praticamente nós estamos estimando para o ano que vem praticamente a mesma receita que estava estimada para esse ano. Ou seja, uma variação de apenas um ponto percentual de um ano para outro. O que tem por trás disso daí? Tem por trás que é que essa receita que inicialmente estava prevista para 2014, infelizmente essa receita não está se realizando. Como a economia esfriou muito esse ano, foi previsto R$ 832 milhões para esse ano, mas nós, quando muito, vamos realizar em torno de R$ 760 milhões para esse ano. ou seja, vamos ter uma quebra grande de receita do ICM. E assim, há sucessivamente, está mais ou menos em ordem de grandeza e ordem decrescente de importância a cada um dos tributos. O ICM, que é a mais importante, em seguida já está o ISS. O Fundeb é o Fundo da Educação, que junta aí o recurso da educação, depois o IPTU, depois tem o recurso que vem para o SUS, Sistema Único de Saúde, a IPVA, etc. E aqui tem os valores de cada um e quanto estamos esperando arrecadar no próximo ano. Normalmente, repito, quando aparece alguma avaliação que aparentemente é muito pequena, é que tem por trás que é a avaliação do que estamos fazendo, do que vamos efetivamente arrecadar esse ano. Que o orçamento, a gente constrói o orçamento mais ou menos no meio do ano, agosto, julho, agosto, a gente já leva em consideração a situação que de fato está ocorrendo na cidade, do ponto de vista de arrecadação. Não somente a informação que estava no orçamento inicialmente, mas o que de fato está ocorrendo e a perspectiva de fechamento do ano. Ou seja, no todo, nós estamos prevendo um crescimento da receita de 13,7%. Agora, esse 13,7% tem esse crescimento positivo porque nós estamos contando com um crescimento grande do que nós chamamos aqui de receitas de capital. As receitas de capital são as receitas de cooperações de crédito. Basicamente, aqui, a grande explicação do crescimento da nossa receita no próximo ano são as receitas advindas de operações de crédito. Operações de crédito com a Caixa, para o BRT, o PIMAT, o BID e outras pavimentações. Ou seja, o grande crescimento que queremos... Ajuda aqui, o que nos devia aqui. Espera um pouquinho. recua, recua. Isso. Se quiser mudar para... para eu poder usá-la como... Aqui, ó. Aperta aqui. Se quiser comentar alguma coisa, o pessoal sai assim. Tá, aperta. Isso. Pronto, agora... Aprendi a usar o aparelho aqui. Bem, eu estava me referindo às receitas de capital. O crescimento que estamos esperando no próximo ano, a ação dessas receitas, essas operações de crédito que, de certa medida, seriam, através delas, que viabilizaríamos os nossos investimentos no próximo ano. Eu vou continuar avançando e falar um pouco já da nossa despesa. A despesa que estamos esperando para o próximo ano é a mesma receita, zero a zero, a receita é igual à despesa. E aí temos por grandes grupos de despesa, pessoal, encargos, outras despesas correntes, são outros custeios, juros e encargos da dívida, do total de despesas correntes, investimentos, amortização da dívida, investições financeiras e a despesa total. A despesa total que é igual à receita. Isso distribuído pelos órgãos municipais, a prefeitura, a previdência, a fundação, a fundação cultural e a câmara. O que está previsto? Um gasto com pessoal de um bi de 56, distribuído dessa forma, pessoal ativo da prefeitura 730, inativos 232, mais os servidores da fundação, da fundação cultural e da câmara, configurando um bi de 56 milhões. Outros custeios, depois eu detalho um pouco o que seriam esses outros custeios, depois eu vou detalhar, são todas as outras despesas que nós temos com lixo, iluminação pública, terceirizações, hospital municipal, etc. O investimento previsto para o ano que vem, 483 milhões, 681 milhões, dívida também, aqui a amortização do principal da dívida, 15 milhões, e inversões financeiras. O que são essas inversões financeiras? Daqui é quando o município adquire, o município compra algum patrimônio. Basicamente, o que está previsto aí, o orçamento do ano que vem, o município cumprindo aquele acordo que foi feito com a Sabesp alguns anos atrás, o ano que vem o município vai receber a última parcela desse acordo com a Sabesp, de em torno de 80 milhões, 81 milhões, e esse recurso vai ser, está vinculado à compra de ações da própria Sabesp. Esse valor que está aqui, seria esse 81 milhões, a compra de ações da Sabesp, o ano que vem. E temos aqui a reserva de contingência, que foi, o recurso está sendo reservado para qualquer emergência. na Prefeitura 5 milhões e na Previdência quase 20 milhões. Configurando esse total de 2 bilhões e 751. No quadro seguinte, temos uma pequena comparação da despesa com o pessoal e das outras despesas com o que está previsto no orçamento desse ano. temos aí, a despesa pessoal previsto é uma variação em torno de 6%. Esses outros custeios praticamente congelados e tem um crescimento alto aqui de serviços da dívida. Esses serviços da dívida aqui já envolve tanto a consolidação da nossa dívida com o INSS que ocorreu esse ano mas vai acabar ficando para o ano que vem e já começa algum serviço de pagamento desses empréstimos que foram feitos tipo o BID que o ano que vem já começamos a pagar alguma coisa do ponto de vista de juros. Os investimentos com esse crescimento de 41%. de 342% para 483%. Investimento aqui são obras e aquisições de bens e equipamentos. Ou seja, tudo que é obra e aquisição de bens e equipamentos nós chamamos de investimento. Está tudo dentro dessa rubrica aqui. E a outra linha é a amortização da dívida. Praticamente a mesma coisa desse ano. Ou seja, nós crescemos a despesa com juros mas ainda o pagamento do principal praticamente continua ainda o mesmo. E aqui tem o que eu já mencionei antes é a compra das ações dessa BESP. Esse ano não teve, teve o ano passado, esse ano ou próximo ano também teríamos que comprar isso daqui em ações dessa BESP. total da despesa crescendo esse 13%. Na página seguinte a gente dá uma exemplificada aqui do que são esses outros custeios. Só para vocês terem uma ideia do que são esses outros custeios fora pessoal. Nós vimos lá qual era a despesa pessoal em torno de um bi e vimos também temos uma despesa próximo de um bi com outros custeios em geral. Aqui colocamos alguns só para se terem uma ideia mais ou menos do que são esses outros custeios. Esse quadro aqui temos só para título de exemplificar o que são esses outros custeios da prefeitura. Por exemplo, despesa com hospital municipal tem reservado cerca de 133 milhões, serviço SAMU 9 milhões, varrição 5, coleta e destinação do lixo 88 milhões, manutenção de praça 9, tapa buraco, merenda escolar 29, creche conveniadas 21, vale transporte, deixa eu ver aqui, vale transporte quase 4, desprograma de alimentação do servidor 52, subvenções sociais 24, tarifas de água, energia elétrica, telefone 36, parque tecnológico 11,6 milhões e assim sucessivamente. Aqui é só para ilustrarmos o que que são esses outros custeios que tem administração municipal. Se elencarmos isso aí, dá uma lista bem grande, eu preferi não chegar a ter uma detalhe, mas é só para termos uma ideia do que são esses gastos, que é um gasto importantíssimo do município, além de pessoal, esses outros custeios, vamos dizer assim, é o que garante o funcionamento da máquina com, seja lá, aquisição de material de consumo ou contratação de serviços. Aí é basicamente, ou seja, todos esses gastos ou contrata serviço de terceiro ou contrata material de consumo. Ou seja, hoje a prefeitura, ou seja, grosso modo para a máquina funcionar hoje, cerca de 2 bi entre pessoal e outros custeios, cerca de 2 bi, 2 bi e 100, é necessário para que a máquina funcione oferecendo os serviços que oferece hoje, com padrão de qualidade, etc, dos serviços que são oferecidos. aqui, o bloco da nossa dívida, o que é previsto nós pagarmos o ano que vem, basicamente, dívida com o Banco do Brasil, coisa antiga para morar, do BID ainda o previsto pagar é pouco, do BRT já começa a pagar alguma coisa de juros e assim sucessivamente, aqui tem mais ou menos uma ideia do que está se prevendo pagar de dívida para o ano que vem, esses 51 milhões aqui, sendo que os parcelamentos do INSS está aqui, Fundo de Garantia, PASEP, etc, o destaque é que já começamos a pagar começamos a pagar já o financiamento ou pelo menos os juros do financiamento do BRT para o próximo ano. Bem, também os números aqui estão meio pequenos, difícil de enxergar, mas é... É. Mas aqui o espírito é o seguinte, é o investimento, como é que ele está dividido por secretarias. Aqui tem todo aquele investimento que está lá no orçamento, podemos ver os principais valores aqui, transportes, administração, educação, não, vou mudar aqui, outra forma, vamos falar de coisas mais concretas aqui, em vez de ser por secretaria, é os principais projetos que estão por trás do, daqueles números do orçamento. Basicamente, está a construção basicamente do parque Boa Vista e Ribeirão Vermelho, a senhorinha está ali, mas acho que é só o projeto, 18 milhões, com recursos do BID, com recursos do BID para esses dois projetos. Via Banhado, cerca ali de 23 milhões, que é o segundo, depois via Cambuí, aqui próximo de 20 milhões, o projeto em relação às famílias ali do Banhado, está reservado aqui cerca de 13 milhões para isso, as pavimentações aí de Pousado do Vale, Ortiz, Lindaura, 22 milhões e 700, o início do BRT, que é o principal investimento do próximo ano, 221 milhões. O conjunto desse investimento do BRT é de cerca de 850 milhões. Aqui, a ideia é que esse investimento ocorra em quatro anos. Estaria aqui um quarto do investimento no próximo ano. esse problema PIMAT, que é do financiamento do BNDES para modernização administrativa. Qual que é a ideia que tem aqui? É um recurso grande aqui. Aqui é fazer, iniciarmos um recadastramento imobiliário, trocar os sistemas corporativos de receita, de orçamento, de finanças da prefeitura e outros sistemas, aquisição de computadores, etc. É um problema de modernização da gestão administrativa. Construção de creches, reformas, ampliações, cerca de 26 milhões. Construção e reforma de unidade de saúde, 6 milhões. Aqui estão novamente ações da Sabesp e outras coisas. Os principais investimentos no próximo ano, conforme está assinalado aí, estão no campo da mobilidade urbana. Secretário, três minutos. São os projetos do BRT e das vias Banhado e Cambuí. Agora, e, agora, título de conclusão desse orçamento, da proposta por trás desse orçamento, o espírito básico é o seguinte, esse orçamento, vamos dizer assim, é um orçamento muito parecido com o orçamento desse ano. É um orçamento que, em tese de prefeitura com baixa capacidade de investimento com recursos próprios, a prefeitura basicamente dependente de captação de recursos externos para fazer os investimentos. Nos últimos anos, a prefeitura, o investimento da prefeitura tem sido em torno de 5, 6% do orçamento para investimento, mas, crescentemente, a prefeitura vem, vem, cada vez mais engessada na sua capacidade de investimento independente de captar recursos externos para novas obras, para aquisição de novos equipamentos, etc. O orçamento do ano que vem, é o orçamento, vamos dizer assim, que, onde tentamos manter, mais ou menos, o mesmo custeio que temos esse ano, e o recurso que nós captamos externamente é o que vai viabilizar os grandes projetos de investimento e desenvolvimento da cidade no próximo período. É isso que eu tinha a colocar. Antes de passar a palavra para o público, para as perguntas, eu gostaria de citar aqui a presença do Macedo Bastos. Gostaria, se quiser, vir aqui também fazer parte da mesa, o Bastos, já convidei a doutora Ângela e a Renata, também o Ciborgue, se quiser fazer parte aqui da mesa também, e eu gostaria de passar o Juliano, Juliano também está aqui, se quiser fazer parte, Tonhão, Tonhão Dutra, vereador também. Gostaria de passar a palavra antes para o Roberto Ina Padari, que ele não tinha falado ainda, que ele faz parte aqui da Comissão de Finanças e Economia da Câmara. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Tchaca, presidente, boa noite, Roberto Deleve, vereador Sheik, secretário Josmar, vereadores aí, Ângela, Renata, Ciborgue, a Juliana Fraga, o Bastos e o Tonhão, os companheiros aqui da casa, e todos vocês, liderança de bairro, que estou vendo aqui também, presente aqui. eu queria dizer que esta pasta, né, secretário, esta pasta da fazenda, ela é uma pasta, diria, eu acho que a mais importante, né, da prefeitura, que faz toda essa, essa projeção, né, de atual situação da cidade, para o crescimento, enfim, para o futuro da cidade, realmente não é fácil, você planejar, nem sempre que planeja, às vezes, a gente consegue também executar tudo, né, então não pode fazer um planejamento que fique realmente muito fora da realidade, e como já foi dito aqui, né, os números que você mostrou aí, orçamento para o ano que vem, de 2 bilhões, né, 700 milhões aqui para a cidade, e o mais importante, viu, Tiago, é que foram feitas, né, depois que nós votamos a LDO, foram feitas 19, né, 19 praticamente audiências aí, em escolas, andando, ouvindo a população, isso que eu acho legal, mas desse governo, é importante você ouvir as pessoas da cidade, de todos os cantos da cidade, né, acabam trazendo ideias para a gente, e a gente podendo trazer isso também para a secretaria, para o secretário, para o prefeito, e poder realmente colocar aí no, no planejamento, no orçamento, para que a gente possa executar, né, e como já foi dito, várias vezes, a questão aí de investimento, educação, saúde, mobilidade urbana, né, a gente que vive o dia a dia na cidade, nós somos cobrados muito disso aí, e tem as prioridades, né, né, Tiago, que a gente vai sempre acolhendo, aí ouvindo a população, e passando, então isso que eu acho muito importante, e que a gente espera, de fato, né, com esse orçamento, possa agora, a partir de 2015, com a participação de todo mundo, que é importante a participação, é de vocês, para trazer ideias para a gente, ajudar a gente, a planejar mais ainda, a cidade para o ano seguinte, e tomara que a gente consiga, realmente, tudo que foi colocado aí, são tantos números, que a gente, essa parte técnica, a gente não consegue, às vezes, até também entender tudo, né, mas o mais importante, acho que aqui, cada vereador, cada cidadão que está aqui, que trouxe a sua reivindicação, e que a gente possa, a partir então, no ano que vem, aquelas que são prioridades, de verdade, a gente poder, o Tiago, colocar em prática, secretário, para a cidade ainda ficar muito melhor, e as pessoas, mas tem uma cidade melhor ainda, então, isso que eu acho, basicamente, que é o mais importante, aí, para a gente, dessa, dessa reunião nossa aqui, né, de hoje, para poder, a partir do ano que vem, se Deus quiser, conseguir aí, a gente fazer uma boa parte de tudo isso. É isso. Passaremos agora, então, a manifestação dos presentes, temos 10 inscritos, lembramos a todos, que as inscrições acabam às 19h44, então, a gente tem 23 minutos ainda, para se inscrever, quem tiver interesse, está aqui, com a Ana e o João ali, só se manifestar. Vou chamar, então, primeiro a se manifestar, o Edmar Ferreira de Souza, por um tempo de três minutos. Depois do Edmar, é a Maria Inácia F. Martins, dona de casa, dona Cota. Boa noite. Estou representando a Sociedade Amigos de Bairro do Campos Alemães. Eu queria que o secretário tirasse uma dúvida minha aqui, que eu tirei hoje no site da Câmara. Estava falando aqui, a folha de pagamento da Prefeitura foi estimada em 730 milhões. É um quarto do que foi arrecadado, se é isso mesmo? Se todo esse valor vai ser pago só com a gente, com a folha de pagamento? Tá, tudo bem. Eu não sei se eu posso estar errado, mas eu acho que no orçamento do ano passado, havia Cambuí, e havia banhado, já estava no orçamento do ano passado. Aí eu não sei o que acontece, pode explicar por que está retroativo, sei lá como é que posso dizer isso aí, se estava no ano passado orçado para isso, e esse ano vai orçar de novo, e a verba que estava orçada do ano passado, para onde foi parar, e essas coisas assim. E sobre o BRT, tem uma questão aí que eu deixei desde o ano passado, é o seguinte, o BRT, ele vai passar no, eu moro no Campos Alemães, ele vai passar a fazer a linha 330, hoje a linha 330, ela não opera o 330 no final de semana, sábado e domingo. Só que como que vão implantar o BRT, num local, vai passar no mesmo local onde é o 330 hoje, só que não opera sábado e domingo. Então, qual que vai ser a função do BRT, no mesmo lugar do 330, sendo que hoje não funciona? Não funciona sábado, não funciona domingo. E por que vão implantar o BRT lá? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, para o secretário, para os vereadores aí, que estão aí. E a respeito do que não foi feito, serviços básicos, que é a troca de lâmpada, dessas coisas, tudo que estava orçado, foi falado da Praça do Senhorinha, que eu também sei que tem emenda do Robertinho, da Ângela, da Amélia, para revitalizar a Praça da Senhorinha, só que está desde 2012, sem iluminação, sem nada, e isso é uma das praças só, entendeu? Então, tem várias outras questões, serviços pequenos, que estão deixados de lado. Acho que estão pensando muito grande, só que os pequenos, eles estão largando. epidemia de rato, lá no Campos Alemães, você liga no 5-6, eles não resolvem, entendeu? Então, é coisas pequenas, que eles estão esquecendo, estão pensando muito grande, só que o baixo, eles não estão, eles estão deixando de lado. Acho que é só isso. Obrigada. A próxima, então, é Maria Inácia Martins, Dona Cota. Depois, a Dona Cota, Ana Gleide Amorim. Oi, boa noite a todos, e eu estou agradecendo o convite do Carline, que ele mandou para a gente, e a gente está aqui pedindo uma ajuda para a Chaco dos Oliveira, que tem um trecho de uma estradinha da Chaco dos Oliveira, que é a avenida que passa, todos quantos são carros, só não passam o ônibus grandão, mas os outros carros todos passam, e é um poeirão muito grande, as criançadas ficam doentes, eu também tenho alergia, que eu saio na rua, eu preciso tampar o nariz, nem que seja com... é só apertar o nariz, que não, eu não consigo andar de tanta tosse que me dá em mim. Então, e a gente, no bairro da gente, a gente tem água, a gente tem luz, tem rede de esgoto, tem o CEP, tem tudo na nossa rua, só está faltando, para a nossa rua, a managrazação do nosso terreno, e mais esse asfalto na rua 4, e mais nos blocos do beco da rua, que prometeu que ir fazer, é broquete lá, for lá, oferecer, mas não falar nada até hoje, a gente está cobrando isso também. E a gente está cobrando também sobre a saúde, porque eu tenho um neto que tem problema, e faz mais de dois anos que estou esperando a cirurgia para ele para uma variz, o menino está muito ruim com a perna, e não tem mais aonde eu correr, se eu poderia pagar a cirurgia, eu não posso, porque é muito caro. Então, eu queria que alguém me ajudasse, aonde eu posso procurar, no NAC, ou algum governador, ou prefeito, quem puder me ajudar para essa cirurgia. Então, isso é o meu pedido. E também, a hora que, na organização do nosso terreno, a gente pede também alguma coisa, de uma casa, para fazer uma reunião, fazer uma festinha para as crianças, porque o nosso bairro é meio largado. A turma não faz força para ajudar a gente, e a gente está cobrando, e a gente vai continuar cobrando, porque todo mundo votou, todo mundo, foi muita gente eleita da nossa cidade, do nosso bairro lá. Então, isso é o meu pedido. E a gente luta, faz muito tempo, faz 35 anos que eu acompanho da prefeitura. Então, eu sei muito bem como a gente acompanha da prefeitura. e isso é o meu pedido. Agora, no negócio da asfalto, eu queria que vocês, o Tchac, o Tchac está me devendo. Eu já falei na reunião para ele, lá na... Como é que foi essa reunião mesmo? Lá na Tesselagem. Se ele fizesse alguma coisa, eu ia arrancar a orelhinha dele. Falei para ele já isso. Né, Tchac? E ele falou para mim que vai me ajudar aí no bairro. Então, a gente precisa de um vereador, um ou dois ou três, porque tudo é vereador, todo mundo tem que ajudar a nós, não é só um. Porque na hora de pedir voto, todo mundo pede. Bate no portão da gente, ai, fulano, ai, me vota, arruma a vota. E eu sou uma pessoa que sempre batalhei para a prefeitura, para todo mundo, não é escolhido quem vai ganhar a eleição, não. Todo ano, eu juro todo mundo a ganhar. Sabe? Então, isso é o meu pedido, gente. E a gente não vai parar de cobrar. Tá bom? Obrigada. De nada. Então, agora, Ana Gleide Amorim, depois Genesir Alva de Oliveira. Boa noite. Antes, eu queria saber se nós estamos ao vivo, a TV Câmara está sendo filmada, como é que está? Está ao vivo. Ah, está. Porque nós tivemos em junho a audiência, também, do orçamento e tudo, e foi filmado, e quando a gente saiu, não passou na TV Câmara, porque falaram que estava com problema e não foi colocado. Então, assim, eu acho que se a gente tem uma TV, ela tem que estar em funcionamento. E é para escutar o que gosta e o que não gosta. O povo está aqui exatamente para isso. Eu sou dona de casa, represento a mim mesmo e aos demais cidadãos que não estão aqui. E eu tenho... Não sou economista, a única economia que eu faço, eu faço dentro da minha casa. Repetindo o que eu disse na última e em junho, tem inflação, sim. Na minha casa, o índice inflacionário é maior do que o que o governo ou quem quer que seja coloca aí os índices, eu discordo, que é grande. O que eu compro há 15 dias atrás, se eu for de novo no supermercado, ainda vou no dia que a feira é mais barata, que tem desconto, levo jornalzinho de um supermercado para o outro, a gente faz uma dança, dona de casa, para poder não passar fome. Então, não é esse mundo cor-de-rosa que o povo pinta, pelo menos na minha casa, infelizmente não é, eu gostaria que fosse. Como eu não sou economista, eu vou perguntar algumas coisas, como é a segunda vez que eu estou vindo, até para entendimento. A gente estava até brincando, que realmente os números são pequenos ali, de repente é para a gente não ver mesmo e não entender. A receita da dívida ativa, pelo que eu vi ali, ela ficou 58,9. Eu não sei do que se refere. Juros e encargos da dívida pulam de 19% para 36,83. 86%. Como assim, se a gente não tem juros? Está pedindo mais dinheiro? Que dívida ativa é essa? É a dívida do município? É o pregão que nós temos? Foi pago a dívida interna, mas a dívida externa, mas a dívida interna só cresce? É isso que é importante para nós? Os juros, quem é maior? Os juros da dívida externa ou os juros da dívida interna? Dessas coisas a gente tem que pensar. Não teve compra das ações da Sabesp, mas no último orçamento, pelo menos estava escrito que iria ter venda da ação da Sabesp. Não sei se foi vendido. É um governo que não privatiza. É um governo que gosta de ter as coisas sem privatização. Então, vamos repensar. Saneamento. Eu não sei onde fica, mas eu não vi lugar nenhum de saneamento. Tive em junho também aqui. O pessoal do Recanto dos Tamoios estão aqui. Muito bem, vocês estão todos de parabéns, porque o que nós escutamos da outra vez é que eles não tinham saneamento porque não estavam no orçamento. Será que está contemplado nesse orçamento? Será que eles precisam ou eles merecem? É um direito do povo, é um direito deles. Então, tem que reivindicar, sim. E construção de creche. Foi a nossa presidenta eleita, falou que iria aumentar a quantidade de creches no país. A prefeitura daqui está entrando com 15 e o governo federal, eu imagino, com 10. Acabou seu tempo. Cadê as nossas promessas de campanha? Nós vamos cobrar. E só uma coisa, o vereador, eles fazem e trabalham para nós mesmos. É para o munícipe. Nós não estamos aqui pedindo nada. É só reivindicando o que é nosso por direito. Genesir Alves de Oliveira, construtor. Por três minutos, tá? Boa noite, senhoras e senhores. E os vereadores presentes. Eu represento a Chávez Oliveira. Gostaria de reiterar a dona Maria da Cota, que vem lutando há mais de 12 anos, 15 anos, que ela fala aí, pedindo, pedindo, as coisas para o bairro. E a gente nunca tem resposta. Eu gostaria de ouvir do secretário, dos vereadores presentes, se a Chávez Oliveira for incluída em algum benefício, né? Para 2015. Porque eu não consegui entender muito bem isso aí. Mas vou me interar melhor da situação. porque a gente está pedindo, 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 e a gente não consegue... Ninguém atende a gente. A gente vai na secretaria comunitária, manda para o secretário e ninguém atende a gente. Então, eu vou deixar o meu desabafo aqui e gostaria de reiterar que alguém fosse lá e resolvesse o nosso problema. Nós temos uma avenida de 470 metros. Ninguém resolve o problema. O vereador lá só aparece para pedir voto. Então, eu queria deixar... O meu tempo é curto, né? Não quero tomar espaço de ninguém. Mas queria agradecer a todos os presentes aqui que estão aqui participando disso e pedindo e reivindicando seus direitos. Muito obrigado. João dos Santos, aposentado, e depois Edson da Costa Pita. Da Associação dos Moradores do Recanto dos Tamois. Boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite, vereadores que estão aí. E o Recanto dos Tamois, que é o diretor do Recanto dos Tamois. Por favor, levanta o braço. Vocês estão vendo esse povo aqui? São o povo sofrido do nosso bairro lá, entendeu? O que eu represento há quase dois anos, estou correndo atrás. A gente chega aqui na Câmara Municipal todas as quinta-feiras aqui, cobrando vocês. A Sabesp joga a culpa na Prefeitura. A Prefeitura joga a culpa na Sabesp. Hoje é o dia de vocês decidirem quem será o culpado. Se é a Sabesp ou é a Prefeitura. Porque nós já estamos cansados de vir aqui de pedir e voltar para trás com esperança. Quando eu vejo daqui a pouco, dá um túnel e não tem mais nada. Daqui a pouco volta uma claridade, daqui a pouco dá um túnel e desaparece. Então nós já estamos cansados. Já faz dez anos que nós estamos requerendo água lá e não conseguem. Então agora, hoje, seria o dia certo para vocês ver se a Prefeitura ou a Sabesp que decide isso daí para nós. Está na mão de vocês, porque eu acho que vocês sabem o orçamento onde vai, tem prioridade, entendeu? Porque nosso recanto, a água, é prioridade. Não praça, esporte, o que vocês estão fazendo, que praça é para juntar bandido. Agora, a água não, a água é saúde. É só isso que eu queria falar. Agora, Edson da Costa Pita, professor. Três minutos. Boa noite a todos. Eu também faço parte da SAB do Recanto dos Tamoios. Os senhores vereadores conhecem muito a nossa realidade. Sempre estiveram conosco, a gente agradece o apoio do Legislativo. Mas nós sabemos que o Legislativo não tem força suficiente para resolver esse problema que nós chegamos. O pessoal tem dado todo o apoio, a gente sabe que pode contar com essa casa do povo. Mas, infelizmente, nós precisamos, sabe de quanto, gente? Um milésimo, um milésimo desse valor do orçamento para resolver o nosso problema no Recanto dos Tamoios. Foi orçado pela própria Sabesp para dar um valor de 2 milhões e 600 mil reais para resolver o problema de colocar água lá. E o que é mais estranho nessa história toda, que o Recanto dos Tamoios foi o único bairro que a Sabesp fez N exigências fora do normal. É uma certa perseguição para aquele povo. E digo a todos para conhecer a nossa realidade. Esse povo que está aqui, esse povo é um povo que trabalha. É um povo que investe totalmente sua vida aqui em São José dos Campos. Como todo mundo aqui, nós sabemos muito bem que, para viver, nós precisamos só de água. Nós não estamos reivindicando asfalto. Nós não estamos reivindicando nada. A gente só está pedindo que seja colocado nesse orçamento do próximo ano a solução desse problema. A regularização vai para frente. A gente vai esperar isso tudo. A gente sabe que isso é uma coisa natural. Mas a gente precisa, de imediato, é água. O nosso povo está tomando água e já temos análise até, nós temos documentado. A própria Sabesp esteve lá. E o nosso povo, o lençol freático, está totalmente contaminado porque nós não tivemos esse recurso. E o Recanto dos Tamoios, gente, não foi invadido. O Recanto dos Tamoios foi comprado. Todos aqui investiram o seu dinheiro. Todos aqui já fazem 26 anos que o pessoal corre atrás disso. Então, nós pedimos exatamente isso. Que seja colocado no orçamento do ano que vem essa solução para o Recanto. E aqui temos uma representação de 160 famílias. Não estamos falando de 160 pessoas. Conclua, por favor. Muito obrigado a todos. E a gente espera que seja resolvido isso no próximo ano. Vou chamar agora a Cláudia Vanessa Oliveira Santos Lopes, advogada. Boa noite, gente. Boa noite, secretário. Nosso professor secretário. Eu falo porque também faço parte do Conselho do Orçamento, onde nós estudamos as reivindicações do POP de 19 regiões. Fomos até os secretários para verificar aquilo que era possível, possível financeiramente, politicamente. Nós estudamos várias reivindicações. E eu, em que pese seja conselheira do orçamento, estou aqui como participante da Associação dos Moradores do Recanto dos Tamoios, auxiliando o meu pai, que é presidente do Recanto dos Tamoios, porque, como eu falei no Conselho, eu respeito as necessidades das outras regiões, mas não consigo vislumbrar uma necessidade mais básica do que tomar água limpa. Porque é o direito à vida. Eu tenho aqui em mãos o requerimento para que essa Casa Legislativa faça uma emenda no orçamento, porque, em que pese o meu esforço para que contemplasse no projeto de lei que viesse para cá, não foi contemplada a água para o Recanto dos Tamoios. Disseram assim, mas isso é responsabilidade da concessionária Sabesp. Nós sabemos, e até a presidenta Dilma falou na televisão, concordo com ela, porque ela estava baseada na Constituição Federal, que a água é responsabilidade do Estado e do município. Eles têm uma concessão dessa exploração e dessa atividade para as empresas, seja Sabesp ou seja empresa pública. Mas a responsabilidade primária, a responsabilidade primeira é do município fornecer o mínimo de subsistência para os moradores da cidade. E não tem a coisa mais básica do que água. Um ser humano, 70% do seu corpo é água. Imagina você consumir água contaminada, isso diariamente. Você faz comida com água contaminada, você toma banho com água contaminada. Então, não consigo vislumbrar uma emergência, uma urgência que seja maior do que essa. E por isso que, em nome da associação, eu quero entregar aqui ao presidente dessa comissão do orçamento o requerimento para que os vereadores estudem a possibilidade de colocar dentro da lei do orçamento, porque, como disse o companheiro Edson, um milésimo de 2 bilhões, é 2 milhões para salvar a vida das pessoas que estão tomando água contaminada. e eu tive até em reunião com a Dilma Sene, da Sabesp, em São Paulo, e disse a ela exatamente, se você tem o bem da vida na mão, que a Sabesp tem e a prefeitura tem essa obrigação, o que é a primária, a primazia da política pública é você levar o bem comum à população. O bem mais primordial é a água, porque, sem água, o ser humano não sobrevive. Então, assim, não consigo realmente compreender como, até o momento, nós não conseguimos inserir essa prioridade máxima do ser humano no orçamento. E eu quero entregar aqui em mãos ao presidente da mesa esse requerimento em nome da associação. Cláudia. Cláudia, protocolo aqui na mesa depois para fazer parte do processo. Agora, a gente vai chamar Márcia Verônica Santos Miranda, professora, e lembrando a todos que nós temos ainda quatro minutos para inscrições. Se mais alguém quiser se inscrever, a mesa aqui está à disposição. Boa noite a todos. Boa noite, bancada. Eu sou a irmã da Cláudia Vanessa, filha do João dos Santos. Também vim aqui reivindicar água, porque esse povo que está aqui já faz um ano e sete meses que nós estamos vindo nas quintas-feiras. Como o nosso amigo Roberto Deleven falou, é de suma importância a participação da população. Eu tentei chamar até pessoas conhecidas, mas eles ainda estão de olhos vedados. Não vai dar nada. Mas nós temos a esperança de que venha pelo menos um milésimo, igual o nosso amigo Edson falou. Pelo menos um milésimo. O que é 300 milhões? São o quê? Seis academias ao ar livre. Qual que é a prioridade? Água potável ou academia ao ar livre? Temos que pensar bem nisso. Secretário, peço ajuda de estar olhando para esse povo que está tomando água contaminada. Obrigada. José Carlos Martins, técnico de manutenção. Boa noite a todos. Eu sou José Carlos, sou filho da Maria Cota. Acho que parece com ela, não é? Eu percebo que aqui, o pessoal está aqui, a maioria deles vem fazer uma reivindicação de necessidade básica. Eu estou aqui para fazer uma reivindicação, ao mesmo tempo um elogio. Essa reivindicação é em nome dessas crianças, dos adolescentes, dos jovens de São José dos Campos. A prefeitura, há alguns anos atrás, há vários anos na realidade, desenvolveu um projeto aqui em São José, do Atleta Cidadão, o qual tem acompanhado ele há mais de nove anos. E você vê um resultado muito positivo desse trabalho da prefeitura. Mas, por sua vez, pelo fato de eu ter acompanhado meu filho desde os seis anos, que vem desenvolvendo esses trabalhos dentro da... desses trabalhos de alto rendimento dentro do esporte, hoje eu vejo ele numa situação onde ele está no nível, onde esse atleta cidadão, às vezes, acaba não fornecendo o que é necessário para ele. Ou seja, tem uma representação estadual, nacional, mas, enfim, acaba não tendo suporte necessário para isso. Essa é a minha reivindicação. É solicitar à prefeitura uma atenção especial a esses jovens, principalmente, eu falo para vocês, meu filho, ele faz natação, você tem algumas competições fora do estado, onde chegam as pessoas e falam, poxa, o adolescente treinou a semana inteira duas horas e meia por dia, de segunda a sábado, mas, na hora de participar de uma competição dessa, infelizmente, a prefeitura não pode bancar. Então, quero dizer, jogou mais que um balde de água fria em cima dele, um balde de água gelada. Por isso, peço aos senhores uma atenção especial em relação a esses adolescentes. Elisa Troni Ribeiro da Silva, professora. Lembramos a todos, temos mais um minuto para a inscrição. Boa noite a todos. Eu que vim, em nome do povo de Santana, reivindicar mais escolas para nós lá embaixo. O bairro cresceu demais da conta nos últimos anos e o pessoal dos prédios agora tem como escola particular, entre aspas, a nossa escola Vera Lúcia Carnevale. A minha filhinha tem oito anos e ela está, desde o primeiro ano, em escola particular, porque eu não consigo vaga para ela na escola pública municipal. Eu não quero estadual, é um direito meu. E, como direito meu, assim, tem muitos pais lá embaixo brigando por isso. Tem corrido no bairro, um abaixo-assinado, sem apoio de nenhum vereador. A gente está brigando sozinho por isso e é por isso que eu estou aqui. De novo, eu vou ter que rematricular a Ana Carolina, pagando R$ 582,00 só a matrícula, para que ela possa fazer no próximo ano, quarto ano. Eu estou revoltadíssima com isso. Eu vim pedir para vocês, por favor, já que estão planejando mais prédios para o nosso bairro, gente, por favor, mais escolas também. O posto de saúde está uma belezinha, parabéns. Chegaram médicos novos, inclusive um senhor cidadão médico lá dentro, doutor Gemil, não acreditei quando eu vi o nome dele na lista. E, para a saúde, precisamos que vocês pensem em colocar para as nossas crianças também o protetor solar, gente. Esse sol está escaldante. É judiação ver essas crianças voltando do colégio, meio-dia, embaixo de um sol de torrar, sem proteção nenhuma. Somos um bairro de pessoas simples, não tão pobres, mas simples. Mas merecemos todo o respeito dessa prefeitura. Por favor, saúde é básico, educação mais básico ainda. Não sei como isso pode ser resolvido. Conversei com o secretário da Educação uma vez sobre a escola da Vila Cristina, que funciona com o supletivo. Gente, aquela escola não poderia passar o supletivo para o centro, no Olímpio Catão, porque lá a maioria da população que frequenta lá, entre aspas, porque o supletivo não é frequentável, eles vêm da Zona Leste. Eles não são do nosso bairro. Aquele prédio não poderia ser uma escola nova municipal, já que o bairro está crescendo para cima e suportando muito mais pessoas. Por que não fazer uma escola ali para a gente, gente? É caso para pensar. Por favor. Renato Vasconcelos, auxiliar de escritório. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Renato, sou morador da região do Bosque dos Eucaliptos. Os dados que eu tenho aqui são em relação ao orçamento de 2012. Queria começar falando sobre o patrimônio líquido do município, que tem mais de R$ 1,5 bilhão. Me refiro a esse valor porque a atual administração fez a maior dívida da história da cidade, um empréstimo de R$ 800 milhões, mais que o dobro da atual dívida. Gostaria de saber da Prefeitura o porquê vai financiar em 30 anos o BRT, que é o novo modelo de transporte público da cidade, sabendo que tem esse dinheiro no patrimônio do município. Quero saber também por que a Prefeitura não publicou esse contrato, acordo com esse que tem juros e multas. Até agora o Prefeito não disse para a população o quanto que a Prefeitura irá gastar para quitar a dívida. Outro ponto que gostaria de falar é em relação à qualidade do transporte público. Em julho de 2013, saiu uma notícia na mídia que São José perdeu 1.400 viagens de ônibus. Até agora a frota de ônibus não aumentou e a passagem de ônibus não diminuiu. Ambas promessas de campanhas do Prefeito. Nesse caso, fica claro que a Prefeitura não tem interesse em melhorar o transporte público. Vale lembrar que o número de 50 passageiros por viagem foi estimado porque a Prefeitura se negou a passar o número de viagens realizadas na cidade. Gostaria que a Prefeitura explicasse o que de fato aconteceu, falasse também qual a média de passageiros por viagem hoje em São José. Só lembrando que, para algumas pessoas da atual administração, Campinas é referência no transporte público. Outro fato que me chama a atenção são os corredores de ônibus. Em São Paulo, também administrada pelo PT, tem 300 quilômetros. São José já poderia ter pelo menos 60, no entanto tem menos de 10. Quero saber por que a Prefeitura não quer ampliar os corredores de ônibus aqui em São José sem a implantação do BRT. E ao contrário do que a Prefeitura diz que não banca parte do transporte público, não subsidia transporte público na cidade porque vai faltar dinheiro em outras áreas, é verdade que a Prefeitura não banca parte do transporte público, pois gasta mal o dinheiro. Basta ver o caso dos kits escolares, em que a economia podia chegar a 6 milhões, o caso da merenda, em que a Prefeitura lançou um edital subindo de 39 para 90 milhões, e o caso do lixo, que de um ano para o outro triplicou, um prejuízo de cerca de 40 milhões de reais. Tem gente aí que vivia dizendo que o PSDB falava que em Campinas os ônibus eram de três portas, essa pessoa teve a oportunidade de mudar isso, mas voltou com um ônibus de duas portas para São José. Falava que em Campinas tinha um ônibus para cada mil habitantes, teve a oportunidade de mudar, porém não acrescentou um ônibus sequer na frota. E olha que o número de usuários cresceu cerca de 15% entre 2012 e 2013. Essa pessoa falou que o Pinheirinho era um bairro, mas não construiu uma casa sequer lá. Em resumo, quem na oposição critica e na situação repete os erros, não é digno da confiança da população de José dos Campos. E como o vice-prefeito disse, São Paulo não quer o PT, o PT aqui de São José dos Campos, através de algumas das suas pessoas, está demonstrando, através da sua omissão, da sua falta de vontade de trabalhar, que não quer São José. Peço desculpas, tem algumas pessoas aqui que não mereciam ver essas críticas, mas os erros têm que ser mostrados. Obrigado, boa noite. Guilherme Adolfo, SGP Elias, autônomo. Boa noite. Eu gostaria de expressar aqui o orgulho que eu tenho por ser joseense. Nascido e criado aqui, tenho 34 anos. Tive a oportunidade de nascer em um bairro onde teve uma representação política muito boa. Alguns dos senhores eu não conheço, mas tive a oportunidade de conhecer o doutor Roniel, que cuidou da minha irmã durante um ano, pelo SUS, pela Prefeitura. Muito obrigado. Dizer que a população de São José, ela pode ser simples, mas ela tem um conhecimento muito grande. Nós temos aqui o INPE, o CTA, nós temos uma questão de conhecimento político boa. Então, se os senhores estão aqui, é por mérito. Não é por outra coisa, senão por mérito. Mas eu não imaginava que em São José dos Campos existisse bairro que não tivesse esgoto, que não tivesse água. Olha, essas pessoas, elas estão aqui pedindo água, pedindo esgoto. Isso é coisa de um município muito carente e não é o nosso caso. Então, essas pessoas, elas estão recorrendo aos senhores, por política, por merecimento que os senhores estão aqui, por algo simples, que é um copo d'água, não é? Muito obrigado. René Vernice, diretor de concessionárias. Boa noite a todos e a todas. Quero aproveitar essa oportunidade e falar recanto dos tamoios, para mim é da maior importância. É um assunto que eu já comprei de tratar há mais de um ano e estamos cuidando. Eu acho importante que a gente comece dizendo algumas verdades aqui, para as pessoas terem clareza. O recanto dos tamoios, no primeiro contrato feito pela Sabesp com a Prefeitura, na gestão passada, estava contemplado. Depois desapareceu do plano de metas da Sabesp. Foi tirado na gestão passada, que a gente está tentando colocar de volta. Foi feito várias reuniões com a Sabesp, onde várias vezes foi pedido que ela incluísse o recanto dos tamoios no seu planejamento. Mas a Sabesp deixou de investir só 63 milhões de reais em São José dos Campos, e aí vem dizer que não pode atender o recanto dos tamoios, está certo? Pede um projeto urbanístico, na verdade, no documento que o Otto, presidente da Sabesp aqui assina, não fala em projeto urbanístico, fala em planta urbanística. Simplesmente tem que dizer quantas casas tem no bairro. Isso já foi dito, já foi entregue o plano altimétrico do bairro para eles fazerem, e eles diziam que fariam o projeto básico em 30 dias. E não foi feito. Pelo contrário, ficam arrumando desculpa. Nós estamos aqui muito claramente colocados o seguinte, a Prefeitura tem um compromisso e quer levar água para o recanto dos tamoios. É um compromisso meu, é um compromisso do Prefeito, é um compromisso da maioria dos vereadores aqui, todo mundo lutando por essa causa de vocês. E acho fantástico que esteja todo mundo aqui do recanto dos tamoios. Se o companheiro ali disse que não acredita que falta água e esgoto, faltar é muito, muito mais do que faltar. Tem coisa pior, a Sabesp joga fora 30% da sua água tratada, porque ela não faz investimento em manutenção. No estado de São Paulo inteiro, 850 milhões foram deixados de ser investidos, só 450 milhões, só na região metropolitana, o que poderia estar fazendo com que hoje a gente não tivesse a crise que está aí tendo no estado de São Paulo, principalmente na capital. é uma coisa absurda. O governador do estado vim dizer assim, presidente Dilma Rousseff, elimine os impostos, tire o PIS, tire o COFIS, porque eu preciso mandar esse dinheiro para o posicionista de Nova Iorque, porque eles estão querendo privatizar a água de São Paulo. Aliás, não estão querendo, não. Já privatizaram uma boa parte da água do estado de São Paulo e querem agora, inclusive, atacar os nossos reservatórios aqui do Vale do Paraíba, prejudicando o Rio de Janeiro, Minas Gerais e nós aqui. Já foi dito, São José dos Campos tem água garantida até outubro do ano que vem. Ou seja, se a natureza não ajudar e não chover, quando chegar o ano que vem, nós também vamos ter problema aqui. E tudo isso é sem discussão, é na base da pressão. Então, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, nós estamos numa verdadeira batalha com a Sabesp. Eu digo sempre assim, o importante é dar nome aos bois, é chamar o pecado pelo nome. E o pecado chama-se Sabesp. Tem que estar muito claro, a prefeitura é dona do contrato, nós pedimos e a Sabesp tem que executar. Ela não tem que ficar arrumando desculpa. Ela tem que fazer o projeto básico para a gente levar para o Ministério das Cidades e poder fazer caminhar, ter verba suficiente para atender. É o desejo da prefeitura, é o meu desejo, é o desejo dos moradores, e nós vamos lutar com vocês juntos até conseguir levar água para o Recanto dos Tamoios. É isso. Voltando para a mesa, agora para o secretário dar as respostas. Não temos mais inscritos. Bem, eu vou tentar procurar responder aqui as principais questões colocadas aqui, mas agora, evidentemente, eu sou secretário da área de finanças ali na prefeitura, eu não conheço todos os detalhes de todas as áreas da prefeitura. As coisas que são muito específicas, eu acho que seria necessário também chamar o secretário da pasta para ele poder detalhar melhor. Mas, de qualquer forma, as principais coisas, quando a gente conversa, a gente sabe mais ou menos o que a prefeitura, o que está se pretendendo fazer. Bem, primeiro, em relação ao que o Edmar, lá do Campos Alemães, colocou, em relação à folha de pagamento, acho que tínhamos um quadro aqui, onde nós podemos ver a folha de pagamento da prefeitura, 730 milhões, agora, somando tudo, aposentados, afundados, etc., chegamos a 1,56 bilhão. Ou seja, do orçamento de 2,7 bilhões, a 1,51 bilhão é gasto diretamente com a folha do pessoal. E a segunda pergunta é em relação à Via Cambuí, Banhado, que estava previsto no orçamento desse ano e também vai estar previsto no orçamento do ano que vem e possivelmente no seguinte. Era para essa obra ter começado já esse ano, por isso estava a previsão nesse orçamento. mas atrasou. A liberação das licenças ambientais da Via Cambuí atrasou e a discussão sobre o projeto de reacomodação dos moradores do Banhado também está em tramitação, precisa resolver essa questão, para essa obra de fato ser deslanchada. A expectativa nossa é que essas duas grandes obras a Via Cambuí seja licitada ainda esse ano e que essa obra deslanche no próximo ano. Não, esse dinheiro, enquanto era o dinheiro do empréstimo do BIT, esse dinheiro veio para a prefeitura e fica aplicado, fica aplicado e o dinheiro não é gasto com outra coisa. Esse recurso está vinculado a esse projeto que foi apresentado no BIT, para aquelas diversas ações que estão nesse projeto. Daí é só para isso que ele é utilizado. A mesma coisa, esses detalhes que se perguntam em relação ao BRT e a linha 330, eu não saberia informar para você se eu não conheço em detalhes o projeto BRT, não sei exatamente como isso funcionaria. Daí teria que conversar com o secretário da pasta, esses detalhes eu não... Não é comigo. Agora, você menciona que no orçamento nosso também está previsto... Qual o tempo que eu tenho aqui? que estão os grandes investimentos e, vamos dizer assim, as coisas menores parecem que estão ficando para trás. De fato, nós temos uma dificuldade hoje. Na medida em que nossos recursos tributários próprios, está faltando recursos para investimento, nossos recursos próprios, e os recursos que nós estamos utilizando para os investimentos, são os recursos que nós estamos captando externamente, via operações de crédito ou da União, esses recursos captados externamente, normalmente, ele vem para os grandes projetos. E precisamos, e de fato, nós só precisamos construir ainda uma equação financeira para viabilizar essas pequenas ações da prefeitura. No orçamento tem recursos para pavimentação, tem alguns recursos para pavimentação, mas ainda, na minha opinião, são poucos. Tem próximo de 10 milhões de reais no orçamento ali para fazer melhorias viárias, ou pavimentações, etc., ou o recap. Agora, as vias que terão essas melhorias viárias, o soltamento, ainda serão definidas no próximo exercício. Vão ser definidas até o final do exercício. E isso envolve essas demandas por pavimentação, como a dona Cota colocou, a chácara da Oliveira, acho que vai passar por um processo de definição com o secretário da área, junto com o prefeito, as obras de pavimentação que serão priorizadas para o próximo exercício. No orçamento, não está carimbado especificamente qual asfalto vai ser feito ao ano que vem. A soltar um recurso, tem um recurso próximo de 10 milhões que está destinado para esse tipo de ação. Sem especificar qual a avenida, qual a rua especificamente, que vai ser pavimentada. Depende ainda de definições. Em relação a que a dona Ana também coloca, em relação à inflação da dona de casa, e a inflação que está aqui no quadro é sempre diferente mesmo. É sempre diferente. A inflação da dona de casa é sempre... Tem uma certa diferença. Agora, ali, uma coisa é a inflação de alimentos, que, às vezes, um ou outro por sazonalidade, às vezes tem uma variação maior. Agora, ali envolve a variação de uma cesta de produtos de alimento, produtos vestuários, produtos de higiene, locação, a média de todos esses preços, e no Brasil inteiro, hoje tende para isso. Nós estamos tendendo a fechar com a inflação de próximo de 6,5. Ainda dentro da MECA. Ainda não. E também não tende a ter subido. Espero que não. Outras coisas. Em relação à receita... São duas coisas distintas. Uma coisa é a receita prevista da dívida ativa. A receita da dívida ativa é a receita das pessoas que deixaram de pagar o IPTU, o ISS, em um ano atrás, e que a prefeitura espera que uma parte seja recebida no próximo ano. Isso não tem nada a ver com os juros da dívida. Os juros da dívida são os juros de dívidas que o município fez. Juros, por exemplo, de parcelamento. O município, anos atrás, deixou de pagar o INSS, daí está pagando o INSS com juros, deixou de pagar o PIS, o PASEP, daí está pagando com juros, fez operações de crédito, por exemplo, com BID, com a Caixa Econômica. Tudo isso vai ter juros. E crescentes. Como o município está fazendo mais empréstimos, como está fazendo mais empréstimos neste momento, nos próximos anos, essa despesa nossa com juros tende a crescer e ficar muito maior do que é hoje. Venda de ações. Tanto no orçamento deste ano como no orçamento do ano que vem, tinha do ano passado, a previsão da gente vender uma parte dessas ações que... Nós entendemos, não tinha muito sentido a prefeitura só ficar acumulando ações dessa BESP sem transformar isso em um bem de utilidade efetivo para a população. A prefeitura ficar acumulando riqueza e não transformar isso em uma coisa útil para a população não tem muito sentido. Mas, de qualquer forma, os primeiros lotes de ações que a prefeitura comprou, comprou em torno de... os lotes de ações valendo em torno de R$ 60,00, R$ 65,00. Com essa crise hídrica que ocorreu, hoje a ação dessa BESP está valendo em torno de R$ 18,00, R$ 19,00. Ou seja, o investimento do município perdeu, caiu, despencou. Por isso, nessa medida, o município está tendo uma certa cautela nesse momento entre comprar e vender as ações, porque está uma situação meio atípica, meio que despencando o valor das ações dessa BESP. O que mais aqui? Creches, essas coisas... Tem creches aqui com recursos federais, bem como com recursos municipais para o próximo exercício. Eu não sei detalhar quais estão previstas aí. A gente pede ao público que já teve a oportunidade de se manifestar que respeite a fala do secretário, por gentileza. a dívida em relação ao... Cadê? Aqui. Dívida pública. Aqui estão os valores que esperamos gastar o ano que vem em relação ao BRT e o BID. em relação ao BID há um pouco mais de um milhão, em relação ao BRT cerca de 16 milhões de juros na expectativa do próximo ano. O que mais aqui? Quanto à questão da água da Requilão de Tamoia, acho que o René já colocou a posição da Prefeitura em relação a isso. O que mais aqui? O José Carlos fala do projeto da Trata de Cidadão vis-à-vis as despesas com alto rendimento, acho que é uma preocupação procedente. Os gastos do alto rendimento não compitam, não esvaziam as atividades comunitárias na área de esportes. A professora Elisa Troni tem a questão da demanda de vagas em Santana, acho que é uma preocupação que tem que ser encaminhada tanto à questão de vagas nas escolas municipais quanto à questão do supletivo. É uma questão que está sendo anotada aqui, a gente encaminha para o secretário da pasta da educação para ele analisar essas questões. basicamente o Renato também coloca a questão do BRT, por que BRT, essa discussão é meio que superada. Era uma discussão que ocorreu, veio da gestão passada que era de construir VLT, resolveram, o prefeito tomou a decisão de aproveitar melhor o recurso ao contrato que já existiu e com um plano de mobilidade que atendisse o maior número de locais da cidade. Com o projeto BRT, em vez de fazermos uma linha só do BRT, com o BRT vai ser possível fazer várias linhas para a cidade como um todo. Essa foi a decisão que foi tomada e os primeiros passos estão sendo dados para implementar isso. Esperamos que o ano que vem iniciamos pelo menos uma linha do BRT e colocando o transporte de São José em nenhum outro patamar no transporte de qualidade praticamente de primeiro mundo. Bem, acho que as principais questões colocadas foram essas. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão de avaliar a avaliação que o Renato está fazendo sobre o governo. Acho que não vem ao caso. Acho que aqui a questão é mais de avaliarmos o que é o orçamento do ano que vem. Mas a questão chave que está nesse orçamento não é a questão que se tem. É que como eu já disse no início que o custeio da municipalidade com os serviços existentes hoje vis-à-vis a receita que nós temos hoje nós estamos praticamente empatando. E é muito difícil hoje em dia o município assumir qualquer novo custeio permanente. Nesse sentido, por exemplo, uma política de subsídio ao transporte coletivo hoje diante da situação de receita do município seria muito difícil de enfrentar. São Paulo gasta lá um bi a um bilhão de reais com subsídio. Eu acho que na minha avaliação particular São José acho que nós não teríamos margem hoje para um subsídio de tarifa diante da nossa receita. Bem, é isso que eu havia dito antes. Nós estamos em uma situação muito dependente nos investimentos de recursos externos. Seja captando recursos especialmente de Brasília ou operações de crédito especialmente nos programas que o governo federal tem disponibilizado para os municípios. Acho que é isso. Desculpa se eu queria registrar aqui apresento o pessoal aqui da Secretaria de Finanças a Valquíria e o fugiu nome e o Rodrigo que tem nos ajudado competentemente tanto na formulação do orçamento como de todos os detalhes inclusive da peça orçamentária se necessário for se alguém tiver algum esclarecimento pode procurá-los na Secretaria da Fazenda que eles poderiam disponibilizar qualquer detalhe do orçamento. Também gostaria de agradecer a presença dos vereadores do Shakespeare do Ciborgue da Juliana do Mota da Renata Ângela Basto doutor Roniel além dos membros aqui da comissão 11 vereadores participando isso é muito bacana e importante porque a casa é para ouvir mesmo nós não estamos aqui para ouvir elogios claro que é bom né mas também ouvia os reclamos enfim lembrando que o orçamento desse ano que está em vigor foi resultado de toda uma discussão com a população isso é muito saudável então o resultado do que está acontecendo hoje as regularizações fundiárias por exemplo foi graças ao orçamento do ano passado ou seja um orçamento feito a várias mãos e esse orçamento que nós estamos discutindo para o ano que vem também foi a partir de várias discussões e isso é muito importante não é um orçamento feito a quatro paredes outra coisa também que isso foi até toda uma movimentação do ano passado é a questão da mobilidade urbana se o BRT está vindo para São José é graças a toda uma manifestação da população para a melhoria do transporte coletivo então se o BRT hoje é a realidade aqui em São José é um resultado do que o povo pediu e o prefeito ouviu lembrando também a via Cambuí conforme foi dito aqui e também a via Banhado são prioridades para melhorar o transporte urbano em São José dos Campos lembrando também que o orçamento de São José dos Campos são mais de um bilhão na área de saúde e educação um bilhão muito recurso sendo investido agora só ressaltando algumas coisas que foram ditas e é importante com relação a coleta de lixo que foi mencionado aqui houve sim um aumento do valor mesmo do contrato só que houve aumento também no serviço da urbana da prefeitura da coleta de lixo do reciclado das limpezas das feiras isso é o resultado amplia-se o contrato o valor do contrato e amplia-se o serviço também então isso é importante que se frisca porque às vezes as pessoas ouvem por outros e não ouvem a verdade então é importante também ouvir o que é de fato a questão também do que foi dito aí da redução de números de ônibus isso não procede porque por exemplo autos da Vila Paiva houve um aumento lá significativo mais 27 horários de ônibus jardim de Minas Gerais região norte também mais 23 horários freitas final de semana aumentou o número de ônibus Vila Cristina mais ou menos ou seja na reorganização ampliou-se a oferta e também foi falado que não tem ônibus novos é só você perceber para a cidade quem usa ônibus sabe o que eu estou falando e também foi colocado aqueles ônibus grandes é difícil as pessoas não ver aquele ônibus então houve sim um investimento nesse setor do transporte coletivo aqui em São José lembrando que os corredores de ônibus começou-se nessa gestão começou com muita dificuldade muitas pessoas a princípio dizendo que era contra mas hoje todo mundo quer isso é importante concordo vamos ampliar os corredores de ônibus em São José dos Campos agora lógico que eu não posso eu enquanto virador o Robertinho da padaria Roberto Eleve concordar e achar que está tudo mil maravilhas evidentemente o secretário que está aqui para nos ouvir também a casa é uma casa de leis nós somos representantes da população o que a dona Cota diz dos chacras das oliveiras é verdade é um trecho pequeno 400 metros a poeira incomoda muito o barro então ela está completamente correta na reivindicação dela e aqui eu tenho certeza que a Câmara Municipal também está apoiando essa questão porque o bairro lá surgiu em 98 98 então há muito tempo que o povo está pedindo bairro dos Freitas Costinha lá também precisa da pavimentação do corredor de ônibus só para ter uma ideia realmente São José passava-se uma ideia que eram mil maravilhas olhando o centro de cidade achava que tudo era maravilhoso que tinha água em todos os bairros que tinha asfalto não é verdade? há muito o que se fazer em São José temos que democratizar esse orçamento municipal e não só ser investido em determinado setor também concordo com vocês por exemplo o Recanto dos Tamões parabéns para vocês vocês estão mostrando a cidadania é assim que se consegue as coisas é lutando não é esperando em casa que as coisas aconteçam assim na mágica não é verdade? então vocês estão de parabéns todos que estão aqui a senhora que eu não me recordo o nome que veio falar aqui falar sobre questão de economia está certo ela tem que vir mesmo participar é assim que se faz é legal fazer às vezes manifestação ir nas ruas com cartazes mas só isso é pouco tem os CGU tem os conselhos então eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui que elogiaram que protestaram mas vocês estão fazendo a democracia é dessa forma que acontece eu também concordo com a Elisa Troni quando diz que simplesmente mudou a área de abrangência na escola Vera Carevalli não pode acontecer dessa forma quem mudou isso foi o governo de estado então tem que ter uma discussão com a comunidade como que se muda por exemplo mudou a Sueli que é a escola aqui da Vila Maria mudou passou a ser integral legal mas só que interferiu toda a situação das escolas no entorno prejudicando quem naturalmente às vezes 600 metros da escola não vai poder mais isso não é possível então precisa ser ouvido a população como nós vereadores a prefeitura estão fazendo com vocês ouvindo vocês então eu gostaria também de salientar que não só vocês estão mas muitas pessoas estão também agora acompanhando pela TV Câmara pela internet também estão passando pedidos reclamações sugerindo então gostaria de parabenizar todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e eu enquanto presidente da comissão gostaria também agradecer a presença do Robertinho da padaria grande companheiro grande vereador da região sul mas não só da região sul mas toda a cidade também do Roberto Eleve que está recebendo bastante obras lá na região regularização pavimentação está feliz da vida com o prefeito não é Roberto? muito bem então gente muito obrigado tudo isso que vocês passaram hoje que nós vamos analisar com carinho se tiver algumas coisas já no orçamento ótimo se não vamos conversar negociar com o governo porque todas essas reivindicações a meu ver procede essas melhorias nos vai gente muito obrigado parabéns a todos assim que se faz a cidadania assim que se faz um orçamento participativo em São José dos Campos muito obrigado e boa noite a todos . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto